Nesse buraquinho aqui, tu traz o teu fio. Ó, sempre o ganchinho, o levinho, por baixo, que é pra tu conseguir trazer. Trouxe o fio? Tem dois fios, duas laçadas. Tu dá a laçada e tira as duas de uma vez só. Vai no buraco, traz o fio, ficou duas laçadas. Dá a laçada e tira as duas de uma vez só. Vai no buraco, traz o fio, duas laçadinhas. Não, uma, duas. Dá a laçada, tira as duas de uma vez só. Vai no buraco, traz o fio, dá a laçada, tira as duas de uma vez só. Vai no buraco, tira os dois de uma vez só. A sua mão tá fácil, eu venho na minha. Não, mas faz devagarzinho. Já vou aí, vai, Cláudia. Vou pegar aqui, pega aqui, né? Aqui, pega aqui. Isso, vai no buraco. Vou pegar aqui, nesse bichinho aqui. Isso. Vou nesse buraco aqui. Isso, levinho. Traz o teu fio. Isso. Traz pro teu buraco. Não, duas laçadas. Puxa aqui até o fim. Não, não. Aí ele ficou com duas laçadas na mão. Lula, bota a minha boca. Aí agora tu dá a outra laçada e tira as duas de uma vez só. Isso. Aí, levinho. Aí tira de uma e passou. É que às vezes o babante, ele engancha, sabe, ele vê.